Tudo certo, gente? Edson Anomario Solusione. Hoje eu estou um pouco diferente, vou mostrar para vocês como é que é o processo nosso de abertura de canaleta para a parte elétrica, a parte hidráulica e a parte de gás. Inicialmente, a gente pega o projeto do cliente e vocês podem perceber, vou dar um breve exemplo, tipo aqui tem alguns pontos aqui que seria a área de serviço, eu já sei a técnica, então vou explicar mais ou menos por cima. A área de serviço tem os pontos de tomada, a gente já marcou lá na parede, você pode perceber, está tudo aqui, está na prancheta. Eu só vou mostrar para vocês duas máquinas que a gente utiliza para abertura de canaleta. A gente tem essa máquina aqui, ela foi adaptada por nós, porque geralmente conhece como ex-mililhadeira, a gente mandou botar esse sistema aqui, fomos num funilheiro, ele adaptou para a gente, e a gente utiliza um aspirador do modo caracol, eu vou mostrar para vocês. Geralmente a gente usa só para fazer a abertura da tubulação hidráulica, que é um pouco mais grossa, eu utilizo o disco de 7 polegadas também da Makita, eu vou mostrar para vocês. Ela vai sair bastante pó, em virtude que a gente não está com o aspirador aqui, é uma obra aberta, então a gente às vezes não utiliza, porque você perde um pouco de tempo com o aspirador, então a gente, para agaiar tampa, a gente faz 100, utiliza a EPI, capacete, ruva, máscara, protetor auricular também, agora não estou utilizando tampo de fone, mas só para fazer a demonstração para vocês. Eu vou fazer uma demonstração com essa, e depois essa aqui que é da Makita também, que é a abertura de canaleta para a parte elétrica, tá? Essa aqui eu vou piscar umas caixinhas, que é muito simples, vai fazer bastante barulho. Então, a gente faz um aplicativo, e vai fazer bastante barulho. A gente vai fazer bastante barulho. Então, a gente faz realmente com ela o passeporte da caixinha, aí a gente tem um funcionário que vai para nós, que a gente vai fazer a quebra, e posteriormente vamos botar a caixinha já, e essa parte que eu faço com essa outra máquina, que é a parte de saca na letra para riscar, vamos demonstrar para vocês também. Essa aqui é uma máquina que dá muito rendimento, a gente usa aspirador dela, que vai fazer uma demonstração que eu vou mostrar para vocês, mas ela realmente vale a pena, ela está na faixa de uns 3 mil reais, não lembro direito, mas a gente bagou, acho que na faixa de uns 3 mil, mas é uma máquina que eu particularmente recomendo, ela vale muito a pena mesmo. Ela já vai riscar com dois discos, então já vai abrir praticamente essa valência pronta e depois é só quebrar. Já está pronta, então agora é só a gente fazer a quebra, muito simples de fazer, você só coloca a mangueira, então isso aqui te dá uma rendimento de trabalho, é bastante grande, né, e economia até do jeito, tem umas ferramentas aqui que praticamente tu consegue fazer sozinho, então eu acho bem rentável mesmo, só para demonstrar para vocês, e dá bastante sujeira tá gente, não é brincadeira não, geralmente a gente mostra a parte de obra, a parte mais limpa, mas essa aqui é a pior parte que tem, para quem tem vontade de trabalhar com obra, não é brincadeira não, tá? Principalmente a parte hidráulica é complicado. E já dá o like no vídeo aí, já compartilha, no Facebook ou YouTube já se inscreve no meu canal, se tiver alguma dúvida, manda para a gente aí, a gente vai fazer um vídeo mais específico em estúdio, sobre essas máquinas aqui, qual o poder de torque e rotação para vocês, mas inicialmente eu queria mostrar na obra para vocês verem, ela não dá muito pó, dá para perceber que a máquina sai menos pó aqui em miliadeira, mas em alguns casos a gente tem que precisar de miliadeira, principalmente na parte hidráulica, a gente não marcou nada, a gente só marcou no esporte elétrico, então mais para frente a gente faz para vocês um vídeo sobre ela mesmo, tá bom? Se tiver alguma dúvida aí, manda para a gente, tá? Abraço aí!